Não é só postar, né? E é o que vai postar, porque não é só postar todo dia, sabe? É pensar no que vai ser postado. Então, isso é uma coisa bem importante, gente, de a gente entender, tá? De a gente entender, porque assim, se fosse só postar e postar qualquer coisa, é que a gente tem que ver as coisas que aparecem aí como tendência, só que interpretar o que faz sentido. Porque as pessoas falam assim, ah, não, tem que fazer Reels. Aí as pessoas estão fazendo Reels com 250 dancinhas engraçadas e diferentes, mas que ninguém vê o produto, que ninguém vê o acessório, sabe? Será que isso realmente tem sentido? E eu não tô dizendo aqui, se tu só faz isso, que é pra parar de fazer totalmente. Se combinar contigo, com a tua marca, mas o que eu quero dizer é que assim, a gente tem que pensar em conteúdos que vão realmente comunicar alguma coisa, né? pra nossa cliente. A gente tá aqui por causa dela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.